É, parece que a gente chegou um pouquinho tarde pra te avisar do novo livro, né? Ai, ai, eu sempre tive medo de um dia todo mundo saber que a Daring Doe era real. Mas por quê? Não se orgulha das suas aventuras? É claro que sim, mas eu não tô nisso pela fama. As histórias só pareciam boas demais pra guardar pra mim mesma. Eu queria muito saber quem é esse tal de Martin Gale. E por que ele quer arruinar minha personagem? E eu? Vamos perguntar pra ele. Não brinca. Ele tá dando autógrafos no outro lado da rua. É melhor vocês irem sem mim. Eu não posso correr o risco do Martin Gale me reconhecer como a Daring Doe. Opa! Ah, me desculpa. Com licença. Não vejo a hora. Aquele não é o Martin Gale! É o Doutor Cabaleiro, um disfraçado! Agora tudo faz sentido. O arco inimigo da Daring Doe criou uma identidade falsa para escrever livros onde ele banca o herói. Quem é que faz isso? Ah, a A.K.Earling? É muito diferente. Ora, ora, ora. Aprontando das suas novamente. Ah, como lá em Sonâmbula. Espalhando mentiras para deixar a Daring do mal na fita. Dá um autógrafo no livro. Eu sou apenas um simples escritor contando as coisas como são. A quem devo dedicar o livro? Fluttershy com bestês. Nós sabemos quem você é. E se não quiser que a gente conte para todo mundo, é melhor responder as nossas perguntas. Infelizmente, o nosso tempo acabou por hoje. Mas, por favor, peguem uma cópia grátis do meu livro na saída. Não vamos deixar você se safar dessa, cabaleiro. Me safar do quê? Só estou contando o meu lado da história. Você está mentindo! Acha que tudo nos livros da A.K.Earling, é verdade? Em Daring Doe, em busca do Quetzal, ela diz que as flores Fang Thorn são vermelhas. E, na verdade, são azuis. É verdade, são mesmo. Isso aí parece mais um erro de edição. Mas, se está errado, não é possível que coisas maiores também estejam? Veja, está no meu livro. Mas eu não tenho que acreditar no que você diz. Vamos embora, Fluttershy! Algum problema? É terrível ser incompreendido. É verdade, no passado eu não fui tão gentil com a Daring Doe quanto eu deveria, mas eu tinha os meus motivos. Quer falar o que aconteceu? Minha equipe e eu só estávamos interessados em pesquisar artefatos e levá-los ao nosso museu, onde outros pôneis poderiam estudá-los. Mas a Daring Doe sempre aparecia lá primeiro, com os seus próprios planos. Eu propus formarmos uma equipe, mas ela recusou. Ela tinha as próprias ideias sobre onde os tesouros deveriam ficar. A Daring Doe tem um monte de artefatos na casa dela. Mas você não tentava vender pela melhor oferta? Só porque era preciso. Como a Daring Doe sempre levava os artefatos, o nosso museu fechou. Estávamos desesperados pelo dinheiro para mantê-lo aberto. Ela destrói um monte de lugares antigos. Sem falar nos lares dos animais que vivem ali. E eu senti que era meu dever contar para o mundo. Obrigado por ouvir e me entender, senhorita... Fluttershy Dois Tis. E eu sou o Doutor Cavaleiro. Martingale é só um nome para construir a minha marca. Sabe, minha equipe pode precisar de um Pegasus perspicaz como você, Fluttershy. Já pensou em ser uma aventureira? Quem, eu? Até que enfim. Por que que demorou tanto? Eu decidi descobrir que escritor está dizendo a verdade. Aí entrei para a expedição do Doutor C até no Titilam. Você o quê?